Uma unidade social mantida pela Adra em Barretos busca amenizar o sofrimento das famílias de pessoas que se mudam para a cidade em busca de tratamento contra o câncer. A unidade conhecida como Centro Adventista de Apoio à Família já promove diversas atividades em Barretos, mas ainda sonha poder fazer mais. Conheça as histórias de quem tem a esperança alimentada pelas doações e trabalhos de voluntários. Barretos, no interior de São Paulo, é referência no tratamento do câncer. O hospital especializado atende diariamente quase 5 mil pessoas vindas de cidades vizinhas, outros estados e até países. Para amenizar o sofrimento dessas pessoas e de suas famílias, que a Agência Internacional Adra mantém um importante centro de atendimento desde 2011. Você pode observar que quando a pessoa chega aqui, ela chega em um estado e quando ela permanece dentro das oficinas, dentro do convívio da família CAF, você vê realmente o impacto na vida dessas pessoas. Esses dois espaços aqui ao fundo foram as primeiras instalações inauguradas da Adra aqui em Barretos. E elas estão em pleno funcionamento com oficinas, cursos e atendimento social. Daqui a gente consegue ver esse prédio aqui que está no final da construção. Serão 52 apartamentos, além de auditório e espaço para atendimento. Francis veio acompanhar a mãe no tratamento do câncer e aproveitou para fazer alguns cursos no CAF. Não se contentou em apenas ser aluno, já quis ser voluntário. Assim que eu descobri, eu falei, olha, eu estou com um bocado de tempo livre à disposição. Vocês estão precisando de ajuda? De qualquer maneira que for, né? E daí elas falaram, opa, a gente não sabe no que a gente precisa de ajuda, mas a gente vai encaixar. E daí eu ajudei elas de diversas maneiras aqui. Antônio chegou há pouco tempo em Barretos para um longo tratamento de câncer de sua filha mais velha. Ele destaca o diferencial da unidade. Larguei meus amigos, minha vida social ficou toda para trás, eu tive que me readaptar, reaprender. E o CAF é uma ferramenta importante para isso. Silvia veio para Barretos com um diagnóstico errado. Ao chegar na cidade, foi vizinha do CAF e ali já começou a frequentar os cursos. Hoje, ela é uma das professoras. Cheguei com duas caixas e uma mala e aluguei uma casa e foi na força na raça. Então, foi difícil, mas o que me deu força para mim me levantar, na verdade, foi o CAF. Agora, a meta é ampliar os serviços oferecidos. A expectativa é, nos próximos meses, concluir o primeiro piso do espaço para acolhimento. Com isso, será possível atender oito famílias com alojamento, além das 250 famílias já atendidas, com cursos e amparo social, como a de Francis e Antônio. Realmente, essa é uma ação que faz muita diferença para as famílias envolvidas. E para saber mais sobre o projeto, você pode acessar caaf.org.br. Bom, e mudando um pouco de assunto, a gente sabe que a adolescência não é nada fácil, né? E na região sul de São Paulo, aconteceu a Dolecoaching, um programa que teve a participação de centenas de meninos e meninas da comunidade. Eles esbanjam energia, são questionadores, formam grupos de interesses em comum, sentem na pele as consequências da mudança e já têm planos para o futuro. Meu sonho é eu conseguir uma família, ter uma casa bacana, ter uma vida boa. Eles são os adolescentes, um grupo que saiu da infância para uma nova fase. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência começa aos 12 e vai até aos 18 anos. A Organização Mundial de Saúde diz que começa aos 11 e vai até aos 20 anos. Para ajudar a entender e passar por essa fase, aconteceu a Dolecoaching, um programa exclusivo que reuniu na zona sul de São Paulo mais de 250 meninos e meninas da comunidade. A nossa expectativa em trazer um evento como este aqui para essa região é para dar aos nossos adolescentes ferramentas para que eles façam escolhas e tomem decisões mais assertivas. No encontro, os grupos participaram de dinâmicas e fizeram encenações, momentos em que as emoções foram colocadas para fora. Eu me identifiquei com alegria e eu preciso trabalhar a raiva e a timidez. Eu tenho uma questão muito grande com a minha autoestima, com a minha autoaceitação e aqui está sendo muito bom porque a gente está podendo se expressar e isso ajuda muito. Depois de tanta movimentação, o exercício foi buscar inspiração para a vida através da fé. Durante o encontro, também teve papo sério. É na adolescência que acontecem as explosões dos hormônios. É nessa fase que surgem as paqueras, o namoro e também as desilusões do coração. Por isso, a importância de conversar com essa turma sobre um assunto tão delicado e que às vezes é deixado de lado, a sexualidade. A gente precisa realmente trazer isso para uma linguagem que seja compreensível, uma linguagem fácil e ao mesmo tempo esclarecedora. Nada de falar sobre enigmas e umas coisas que eles ficam mais confusas ainda. Acho que é muito importante o adolescente, nessa fase que ele passa, ele ter esse contato, essa experiência. Porque, assim, às vezes em casa ele tem dificuldade de falar com os pais sobre esse assunto, né? Às vezes por timidez, às vezes por falta de diálogo com os pais, né? E ele não pode ficar sem escutar. Ah, está sendo motivador. Uma palavra que eu acho que definiria isso seria a motivação. A progredir, a melhorar, a evoluir. E já estava na hora da gente receber uma visita aqui no estúdio do Revista. E sempre que alguém vem aqui é porque tem coisa boa, né, Leite? É, como a gente gosta de dar boas notícias, hoje a gente vai receber o cantor Daniel Lidke, que vai lançar o DVD Salmos 2. Lidke, seja bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Tudo bom, Leite, Suzane? Bom demais, sempre a gente está aqui nas reportagens, né, o conteúdo lançamento. Mas aqui no estúdio é a primeira vez, olha aqui, ó. Primeira vez que você vem no estúdio? No estúdio, sim, é. Com vocês assim e tal. E olha, já recebi aqui o meu CD e DVD, olha. Já está em mãos, trouxe para mostrar para o pessoal de casa também. E qual é a nossa primeira pergunta para ele? Olha só, depois de sete anos, a gente vai poder ouvir cantar sobre mais mensagens de Salmos, né? Porque teve a primeira, foi um sucesso, aí vários outros DVDs. Agora a gente está voltando para o Salmos de novo. E parece que o pessoal de casa tem uma certa parte nisso. Foram eles que escolheram o Salmos junto com você? Como é que foi isso, cara? Eu gosto muito de redes sociais, né? E essa interação, acho que é muito saudável, muito legal a gente ouvir os nossos amigos, quem vai cantar as músicas, quem vai tocar ali e tal. E aí eu comecei a fazer o Salmos, escolher. E eu fui escolhendo alguns principais. Eu coloquei como objetivo nesse projeto gravar os Salmos mais amados, mais conhecidos. E aí alguns eram óbvios, Salmos 23, o Senhor é meu pastor, o Salmos 139. Senhor, tu me sondas, me conheces. Esse é lindo. Esse é lindo e acabou sendo o meu preferido agora, assim. É lindo demais, Salmos. Eu já ia te perguntar se você tinha alguma preferência. Eu não tinha, talvez, mas acho que depois esse eu tenho, o Salmos 139. É muito lindo. Nossa, é o meu preferido também. E aí eu queria saber quais eram os preferidos das pessoas, da Suzane, do Leite. Aí eu perguntei, quais são os preferidos de vocês, para eu tornar isso música? E aí o pessoal começou a falar os Salmos preferidos. E eu fui anotando também. E junto com os que eu tinha selecionado, por exemplo, um que não ia entrar era o Salmo 37. Não estava na minha listinha, que é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E tem outras partes lindas de Salmos. Então esse foi estritamente por causa do pessoal. E o pessoal falou muito do 37. 37, 37. Qual que é 37? Aí eu fui olhar a esse. Então eu acho legal essa participação orgânica, todo mundo contribuindo. E foi muito legal. Deve ter sido difícil até para fazer a seleção, porque deve ter vindo uma enxurrada de Salmos. Sim, com certeza. Cada um tem a sua história, mas a gente conseguiu selecionar assim os mais, os mais mais, vamos dizer assim. Que legal, Daniel. E olha só, essa participação do público não foi só nesse momento das redes sociais, mas também no dia da gravação do DVD. Porque pelo que eu acompanhei e a equipe também da nossa produção informou, o pessoal estava muito animado ali na hora da gravação. Foi o que você esperava mesmo? Foi, e eu ouso dizer que assim, quando a gente está ali, a gente fez ensaios antes, né? A gente fez alguns ensaios. Você estava no ensaio da igreja? Estava no ensaio, eu participei da gravação. Aqui de Jacaria a gente fez ensaio antes, com o pessoal. Algumas igrejas a gente chegou a fazer dois, três ensaios, porque lá na hora não tinha letra. A ideia de você cantar realmente sentindo, não tentando ver uma palavra ali. Então não tinha letra, o pessoal tinha que saber já cantar as músicas. Mas chega lá na hora, quando junta aquele clima de adoração, todo mundo cantando junto, forte, algumas músicas, o pessoal cantou assim, esse Salmo 37, por exemplo, o pessoal cantou muito forte assim. Então assim, sempre supera. Quando entra aquele clima de adoração, é algo assim, quem estava ali sabe explicar. Eu não poderia dizer em palavras assim. Mas o pessoal no DVD vai sentir um gostinho ali um pouquinho. Que legal. Foi muito legal mesmo. Como eu comentei, eu participei da gravação lá com você. Então foi muito bom. Agora, o pessoal, a gente acabou de falar, né? Você tem Salmos diferentes nesse DVD em relação ao primeiro DVD de Salmos. Mas o que o pessoal pode esperar, além dessa questão de serem novos Salmos, de diferente do Salmos 2 em relação ao primeiro DVD de Salmos? Diferente, na verdade, foi o DVD anterior. Ah, brincadeira. Ah, é verdade. Esse foi o outro. Mas esse projeto, assim, eu acho que é um projeto ainda um pouco mais maduro, voltado sim para a música congregacional, mas eu acho que a gente tenta explorar alguns... Tem uma música, por exemplo, é violãozinho e quarteto de cordas. É um estilo diferente ali, uma coisa um pouquinho mais brasileira, assim, no meio do projeto. Outras músicas eu tentei colocar mais a cara do Salmos, do primeiro Salmos, que agora virou Salmos 1, né? Não era, mas é Salmos 1. Aquela cara mais de acústico, mais violão. Então, outros eu coloquei uma coisa um pouco mais contemporânea, do worship americano, assim, tem um pouquinho mais de... os instrumentos, a banda, um pouco mais presente. Tem outros que tem um pouco mais pianinho, assim. Então, a gente tenta dar uma variada, assim, mas eu acho que as pessoas podem esperar um pouco do mesmo do Salmos 1. Você acha que é isso que eles querem também, né? Querem, exatamente. Porque gostaram, né? Poder ter essa louvor. Exatamente. Mas podem esperar algumas novidades também. Então, a música, ela vai criando, né, novos caminhos, tal. Agora, Daniel, me falaram que quando você vai nas igrejas, você costuma chamar a congregação para cantar lendo a Bíblia. Aham. Eu fazia bastante isso no primeiro, não era verdade. No Salmos 2, vai dar para fazer isso também? Vai dar para fazer, porque a gente tentou ser o mais fiel possível ao texto bíblico, né? Então, por exemplo, o Salmo 23 é do começo ao fim o Salmo 23, todo, na íntegra. Com exceção de uma parte que eu não dava para botar na música, eu falo isso. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu coração. Aí volta cantando. Certamente, bondade, misericórdia, 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 tudo. Ah, não. Aí canta agora. E habitarei na casa do Senhor. Então, assim, é na íntegra. Falando, mas o Salmo é grande, né? Não deu para fazer uma... Mas o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, também na íntegra. Salmo 24, Salmo 139, ele é gigante, né? Que é o nosso preferido aí. Então, fui pegando vários trechos e colocando ali. Mas, assim, o mínimo possível de alterações para que a gente possa cantar e uma coisa que eu acho muito legal. Isso com todos os nossos projetos. Com exceção do diferente, que foi diferente, os outros todos, eles são com os textos da Bíblia, textos e histórias da Bíblia, né? Ajuda a pessoa, inclusive, a memorizar a Bíblia, né? A memorizar, com certeza. E muita gente fala assim, ah, eu estou fazendo o ano bíblico, estou lendo a Bíblia e aí estou cantando suas músicas, estou encontrando os textos ali. Então, essa é uma ideia, que realmente as pessoas se voltem para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Bom, como a gente é ansioso, a gente já está querendo assistir o 2 e já estamos pensando nos Salmos 3, porque tem muito Salmo ainda. Deixa eu descansar um pouquinho, que dá todo o trabalho. Mas daria, Daniel? Conta para a gente. Daria para sustentar um terceiro DVD? Daria, daria. Mas depende se as pessoas cantarem, porque assim, se o povo coloca para cantar, se as pessoas compartilham, mandam link do YouTube, no WhatsApp, para os amigos, isso cria uma coisa que a gravadora fala assim, ó, vamos fazer um terceiro? Mas depende do povo, entendeu? Olha, gente, ficou a dica aí, viu? Vamos publicar, vamos compartilhar essas músicas do Salmos 2, porque quem sabe não venha um Salmos 3 por aí. Com certeza, Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, viu? Muito bom estar com vocês, tá? E vamos cantar agora. Vamos cantar. É isso aí. Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, é isso, Sr. Leite? É isso mesmo. A gente está acabando, mas se você perdeu alguma matéria ou quer compartilhar com os seus amigos, entre no nosso blog, novotempo.com.br jornalismo. E acesse também as nossas redes sociais, arroba ntjornalismo no Instagram e facebook.com.br ntjornalismo. Não esqueça também dos nossos parceiros da comunicação, noticias.adventistas.org, revistadventista.com.br e news.adventist.org. Então é isso, né? É isso mesmo. Muito obrigada pela sua companhia aí de casa, obrigada a você também, André Leite. A gente se vê na semana que vem? Um ótimo final de semana pra você e a gente se encontra no próximo Revista Novo Tempo. Tchau, tchau.